Era um sonho desse estudante ver a cantora Lauana Prado na pecuária de Goiânia, mas virou um pesadelo. Camerino comprou o ingresso de um camarote para a pecuária por uma rede social de uma pessoa física e horas depois descobriu que era um golpe. A gente iniciou uma conversa, no dia que foi na noite do dia 22 para o dia 23, eu fiquei meio inseguro, falei, eu não vou confiar nessa pessoa, vou esperar. Eu também estava esperando outros colegas meus comprar o ingresso para me vir. Aí quando foi em torno de umas 10h30, eu falei, não, se você mandar sua CNH para mim, eu te faço o Pix. Ele foi e mandou a CNH, logo em seguida eu fiz o Pix e ele começou a enrolar, mandou dois áudios, falando que ia bater o ponto, que estava ocupado. Depois eu mandei, em torno de depois do almoço, umas duas horas, duas e meia da tarde, e eu vi que ele parou de me responder e me bloqueou. Ele não desconfiou porque o perfil do estelionatário tem seguidores e fotos de família. Inclusive, continua ativo. Já fiz o boletim de ocorrência, eu já entrei em contato com a minha agência do banco, pedi o recessamento do Pix que eu fiz e tenho até 15 dias úteis, corridos, para ver se vou ter o recesso do ingresso. Em nota, a Organização da Pecuária de Goiânia informa que ingressos para entrar no parque é só na bilheteria oficial ou pelo site pecuariagoiania.com.br. Para os camarotes, também é possível comprar pelo site. Esses são os canais oficiais. Em nenhum outro canal, a pecuária assegura a originalidade do ingresso. Agora o estudante quer justiça, quer que o estelionatário pague pelo crime. Mesmo morando em outra cidade, Tubiara, ele vai levar o processo adiante. Se ele fez isso comigo, ele fez com mais de uma pessoa e vai fazer com mais outras pessoas. Por isso que eu estou aqui. Não é nem pelo valor do dinheiro em si, é para mostrar que a gente tem que correr atrás do que é nosso. O que é isso? O que é isso?